Olá meus carros pontinhos, direção assistida, tudo bem? Então galera, hoje a gente está aqui para testar o Fiat Mobi Way Essa aqui é a versão Way On, ou seja, a versão com visual, aventureiro E tem também o fato de ela ser a On, que é a versão mais completa do Mobi Esse Mobi Way On ainda utiliza um motor 1.0 de 4 cilindros Não é um motor 1.0 de 3 cilindros novo Em breve ele deve estar pintando para teste Mas essa aqui é a versão com motor 1.0 de 4 cilindros Bom, a gente já testou o Mobi Vocês já conhecem o comportamento do carro, todos os detalhes A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma passagem aqui rápida Na parte externa, também na parte interna Depois partir lá para a serra e ver se o comportamento dele é parecido com aquela outra versão Esse carro, em relação ao Mobi comum Ele não traz pneus de uso misto, não traz pneus diferenciados e nada demais E ele traz ali apenas alguns apliques de plástico ali no paralama E também aquele bagageiro ali no teto Além da nova roda e também da questão aqui dos apliques de plástico Um detalhe que vale a pena levar esse carro aqui para o nosso teste dinâmico É questão que a suspensão dele foi recalibrada E ela foi elevada 15 milímetros Ou seja, a suspensão dele é mais alta do que a do Mobi convencional Aproximando aqui da traseira A traseira o carro mantém o mesmo visual aqui Nenhuma alteração Traz só o identificador da versão Way aqui nessa região Para você abrir o porta-malas Porta-malas com essa tampa de vidro aqui Você estrava o carro E aqui você tem que colocar a chave para efetuar a abertura Você tem a abertura interna lá também Porta-malas diminuto A capacidade dele está aparecendo aí na tela para vocês Aqui embaixo Ele tem esse baú Como eu mostrei para vocês no outro Mobi E lá embaixo também o step O step que eu guardo dentro do carro Não vou mostrar aqui porque a gente já conhece É exatamente igual ao outro Mobi Agora vamos dar uma olhada ali nos pneus Dá uma olhada no motor Que é aquele 1.04 cilindros 75 cavalos Depois detalhes internos dele Espaço interno também Ah, antes que eu esqueça Aqui na parte traseira Aquela parte ali embaixo do para-choque também É nova Dá um visual Parece tipo um extrator Mas é falso E dá um visual um pouquinho diferente Aqui na traseira Apesar da suspensão elevada Os pneus são de rua Cinturato Pirelli Cinturato P1 Medido 1.7565 Aro 14 Carro teste feio Usadisco sólido na dianteira Tambor na traseira A gente vai verificar o espaço interno Aqui na parte traseira A abertura da porta aqui Você vê que ele tem Varnição de borracha Aqui na carroceria apenas Não tem na porta Porta com acabamento de plástico Simples Toda a região aqui Tem diferentes texturas de plástico Mas é todo acabamento simples Manivela Com o comando dos vidros aqui Você tem o banco Banco traseiro bipartido Essa aqui é a seção maior Você consegue rebater ele aqui Com facilidade E ele forma um plano ali Com aquele baú Você subindo aqui Você coloca ele de volta Na posição Tem dois apoios de cabeça apenas Podia ter mais um E cinto de três pontos Apenas nas laterais Não tem cinto de três pontos Na parte central O MOBI Tem espaço interno Bem minúsculo Eu vou sentar aqui Só atrás do motorista De 1,90m Pra vocês verem como é que é E depois eu passo pra lá Atrás do passageiro De 1,70m Lembrando a vocês Que eu tenho 1,90m de altura Sentado aqui atrás De um motorista De 1,90m Praticamente não tem espaço Pra perna Além do meu joelho Tá sendo pressionado aqui Ainda tem a manivela Do vidro Pra atrapalhar Vou ter que abrir aqui Senão eu não vou aguentar Ficar aqui dentro Já ali Atrás do passageiro De 1,70m A coisa Melhora um pouco Mas o espaço aqui No teto Do MOBI Tá vendo Ele é Também bem contido O banco traseiro dele Realmente Falta bastante espaço Aqui atrás Pra passageiros mais altos Ali você tem um porta-copes Um porta-objetos Compartilhado ali com a frente Sentado aqui atrás De passageiros 1,70m Eu não consigo juntar Minhas pernas Tá vendo O espaço Continua bem ruim Não mudou quase nada E Basicamente é isso Aqui na parte traseira Você tem aqui Um espaço aqui Pra revista Ali também Tá um calor de rachar Aqui no Rio de Janeiro hoje E vamos passar ali pra frente Vamos dar uma olhada No espaço interno Na dianteira E também nas funcionalidades Do carro Desse MOBI Versão Way Acessar aqui A porta do motorista A gente abre aqui Com a garnição de borracha Também só na carroceria Porta Também sem garnição Plástico aqui Travamento em plástico Com diferentes texturas Mas é tudo plástico Inclusive aqui Você tem vidro elétrico Dianteiro E aqui o comando Do retrovisor elétrico Um pequeno porta-objetos Aqui Alto-falante Você tem o espaço Do Twitter Ali na coluna Mas o som do carro É bem fraquinho Principalmente em grave Ele quase não tem grave A aguda dele Média É até razoável Mas o grave dele Não tem E se você pede mais grave Ele distorce bastante Aqui você tem A abertura Do porta-malas A abertura Do bocal do combustível E aqui a regulagem De altura Nessa manivela Os três pedais Convencionais Nada de pedaleira Coisa do tipo E aqui O apoio O pedal morto Tem bastante Tem um bom apoio Banco do Mobi Ele é ligeiramente estreito Pessoas mais corpulentas Ficam com o corpo Sobrando um pouco Aqui você tem O apoio Lateral razoável E o apoio de cabeça Junto Com o banco Sentado aqui No banco do motorista Segundo da partida Gente, o Mobi ligado Carro Antes de começar Reparei um detalhe aqui Que eu não tinha reparado No outro Mobi Que eu testei Vocês estão vendo aqui A visualização do cluster ali Você quase que Praticamente não consegue ver nada Da forma que o sol bate Aqui no para-brisa Ele bate exatamente Ali em cima do cluster O reflexo Você não consegue ver Praticamente nada Inclusive velocidade Então isso é um pouco chato Às vezes você está andando Com um carro Num lugar que tem limite De velocidade Agressivo E você acaba não vendo Qual velocidade Que você está Bom Vamos ver os detalhes Do carro aqui O carro traz Porta óculos Aqui nessa região Espelho No parasol Motorista E também do passageiro Sem iluminação Aqui você tem um porta-objetos Aqui em cima Isso aqui foi herdado Da ideia A ideia que trouxe isso Para o Brasil Você tem um pequeno Porta-objetos aqui E aqui um espelhinho Para olhar As crianças lá atrás Ou Qualquer outra coisa Que você quiser olhar Por aqui Iluminação Spot simples Você aperta aqui Ele acende Tem aqui Para desligar O sensor do alarme Aqui dentro Ele tem o alarme Com ultrassom Retrovisor central Dia e noite Você tem Volante Volante simples Revestimento De plástico mesmo Borrachado Você tem aqui Desse lado direito Os comandos Do rádio Apenas Na versão Drive Do MOBI Que é a mais completa Você tem comando Com toda de bordo Aqui Mas essa não tem Lá da esquerda Direção hidráulica Tem um peso razoável E é uma direção Que tem Regulagem Em altura Apenas regulagem Em altura Não tem regulagem Para fundidade Você tem aqui Desse lado esquerdo Comando de farol Certo Lado direito Comando de limpador Vamos testar os guichos O guicho dele Convencional Maletas também Convencionais Não é flat blade Aqui você tem Saídas de Ventilação Painel todo Com textura De plástico duro Você tem um porta-objetos Só que é meio inútil Se você botar uma coisa aqui Ela cai Porta-luvas Tem espaço razoável Mas não é iluminado Aqui na parte central Atrás do câmbio Aqui você tem Um pequeno nicho Para moedas Dois porta-copos Entrada USB Entrada auxiliar E aqui Tomadinha 12 volts Ar-condicionado dele Convencional Tem as regulagens Aqui Analógicas Velocidade do ventilador Tudo Ar-condicionado do MOB Eu achei Considerado razoável Aqui nesse calor Absurdo Que está fazendo Rio de Janeiro Ele é apenas razoável Mas está para o gasto Aqui você tem O rádio dele Bem simples Você tem aqui Comandos de telefonia Se você tiver Com o telefone Conectado no Bluetooth Ele lê por aqui também Inicia a ligação Tem uma ligação Mudo Aqui você tem As estações Predefinidas Rádio Ele pela USB Ele lê Pela USB Ele lê também O iPod Ele identifica O iPhone Como iPod E também lê pendrive E etc Rádio dele É fácil de operar Mas como eu te disse É um rádio bem simples O sistema de som do carro É bem simples Então não espere muita coisa Aqui nessa parte central Você tem Ligar o farol de neblina Desembaçador traseiro E aqui o piscaleiro Aqui no cluster Aqui a claridade Está atrapalhando A gente vê Agora melhorou Lá da esquerda Você tem Quantas giros Apenas Na parte central Digital ali Você tem O lado esquerdo Combustível Lá do direito Temperatura O Trip Ele já está mostrando O consumo O consumo do carro Urbano Com etanol Ele fez 8,2 km por litro E na estrada Com etanol 11,1 km por litro Passando aqui Para as informações Do computador de borda Você tem O Trip Que é a velocidade Velocidade média Quanto tempo Que você está rodando Autonomia Aqui o consumo instantâneo Temperatura externa Tem que ter um grau Mas nem parece Parece que está Umas 50 Aqui quantos quilômetros Eu rodei Desde que eu zerei E aqui novamente Consumo médio Do carro Ali embaixo Você tem Quilometragem total Do carro Você apertando aqui Ele não mudou nada Acho que se você segurar Ele deve Aparecer para você mudar Alguma coisa Então galera Basicamente é isso Vamos lá Vamos partir para o teste Movimento Levar esse carro aqui Para a serra E ver como é que está O comportamento dinâmico dele Com esse Com essa suspensão Elevada Galera Vamos sair aqui Para o teste Com up Com up Vamos sair aqui Para o teste Como mob Mobway Mobway Motor 1.0 4 cilindros Não é um motor novo Então Com isso Ele não tem É Ele tem o mesmo desempenho Daquele mob Que a gente testou Era um Era a versão Civil Esse aqui é o aventureiro Mobway Então Como é o mesmo motor O desempenho é o mesmo Nunca A diferença desse carro aqui Para o outro É que ele ganhou A suspensão Ela é 15mm Mais alta Para justificar O sobrenome Wey Além dos apliques Na carroceria De plástico Dos detalhes Como bagageiro No teto Ele precisava justificar A versão Wey Com uma suspensão Mais alta Ele não utiliza Pneus de uso misto Tá O pneu desse carro aqui É o mesmo Cinturato P1 De asfalto Das versões Comuns Então ele não tem Não tem pneu de uso misto Não tem aquele PL Scorpion Nada do tipo Basicamente O que já deu Para reparar aqui É que o carro Mantém Um comportamento dinâmico Bom Assim De razoável A bom É um carro Que no limite Ele escapa A dianteira Só que ele é mais Ele é mais equilibrado Mais na mão E menos dianteiro Do que a Uno Por exemplo Então Ou O Uno Tem muita gente Que critica Porque o carro É masculino Ou feminino Cara Enfim O Uno Então ele é muito mais É muito menos Dianteiro Do que o Uno Então com isso Ele é Um carro assim Mais na mão Mas Tem uma dinâmica Mais segura Que agrada Quando você está Fazendo um trajeto Desse de serra Um trajeto Que demanda Mais desempenho Dinâmico Então Nesse ponto O carro agrada E o fato Da suspensão Ter sido elevada Deixando o centro De gravidade dele Ainda mais alto Já é um carro Com centro de gravidade alto Carro curtinho Entreixo curtinho Isso não prejudicou É prova De que a Fiat Todos os carros Da Fiat Aqui no Brasil Tem uma calibragem De suspensão Bem interessante Tanto Um bom compromisso Entre conforto Os que são aventureiros Tem um bom Uma boa aptidão Para Para ruas esburacadas Algum trechozinho De terra Básico assim Nada muito Muito tenso E ao mesmo tempo São carros Que na estrada Você tem um Um comportamento Relativamente seguro Você não vai Querer que esse carro Aqui por exemplo Tem a dinâmica De um Golf Ou de um ponto Ficar aí dentro Da Fiat Mas é um carro Com a dinâmica boa É um carro Com a dinâmica tranquila Mesmo sendo Essa versão aventureira O Mobi Ele é um carro Que ele é mais Mais urbano Tanto que A quinta marcha dele É bem curta Tá vendo ali Eu tô aqui Em torno de 100 110 km por hora Você já tá Acima de 3.000 giros Então É um câmbio curtinho É bom Para te dar Um pouquinho Mais de agilidade Porque já que o motor Não tem tanta força Assim Então esse câmbio Mais curto Te dá um pouquinho Mais de agilidade Ele é um carro Mais urbano Porque ele tem Pouco espaço Para você viajar Com ele Jogar a família Toda aqui dentro Você vai penar Tem pouco espaço Tanto na traseira Quanto no porta-malas Como vocês já viram Mas se você jogar Ele na estrada Tiver que pegar Uma estradinha com ele Pelo menos No quesito dinâmica Não vai fazer feio Os freios dele Dianteiros Usam discos sólidos Isso aí é uma bola fora Poderia ter sido adotado Disco ventilado Tem a questão Do fading O disco ventilado Ele dissipa o calor Com mais facilidade E evita Que você tenha o fading Fading é quando O freio esquenta demais E você não perde Você perde a sua eficiência De frenagem Então fora esse detalhe Também Não tem nada Desabonador Suspensões dele McPherson na dianteira Eixo de torção na traseira Nada especial O carro traz Uma direção hidráulica Que a ponta O carro a ponta É bem fácil Porque ele é um carro pequeno Carro com entreeixos curtinho Carro leve Então você Você joga o volante Ele aponta Com facilidade As pessoas olham O Mobi Assim E acham que ele é Um carro que não tem estabilidade Fora o pneu Que é um cinturato P1 Que ele gosta de cantar mesmo O carro tem Dinâmica Tem estabilidade O carro Tem chão Mais chão Que o Uno Não sei esse Uno novo Ainda não tive a chance De testar Mas em breve Ele deve aparecer aí Mas o Uno Que eu já testei As outras versões Do Uno Principalmente De um ponto zero Vivaço Tem uma Tem menos chão A dianteira Sai muito mais fácil Carro realmente Bem legal Bem tranquilo Assim para viajar Por ser um carro Barato No início da gama Da Fiat Você não tem expectativas Muito altas Em relação a ele Então ele acaba superando As expectativas Que você traz Sobre o carro E a versão Way Com essa suspensão Um pouquinho mais elevada E recalibrada Na cidade ficou ainda mais legal Você pega um trecho Assim mais esburacado Um asfalto crocante Passar em lombada O carro ficou bem melhor Bem mais Mais suave Entendeu? Para rodar no uso urbano O Mobi comum Já é Bom Confortável Para rodar na cidade Esse aqui Conseguiu elevar Ainda mais O patamar de conforto Comparando com o Up Up Ou Up Como você preferir Seu principal concorrente Você tem uma Uma maior Aptidão Para lidar com buracos aqui E ao contrário do Cross Up Que não tem Suspensão elevada Esse carro aqui Tem Então Esse aí já é um diferencial Do Mobi Way Em relação ao Cross Up O Fiat fica devendo Só no motor mesmo Devia ter sido lançado Com motor de 3 cilindros Ainda não dirigia Estou esperando Mas Esse motor 1.0 de 4 cilindros Aqui já A Fiat está espremendo Essa laranja aqui Ela não tem mais suco Para dar Entendeu? Você está com o câmbio curto Tem um desempenho até Digno Você não Não vai Precisar ser ultrapassado Não é tão lento Quanto um Fiesta 1.0 De antigamente Mas Você sente que falta Alguma coisa Principalmente quando você Compara Com os modelos 1.0 3 cilindros Que tem no mercado O Mobi é um carro leve Por ser um carro leve Esse quesito também Ajuda um pouco No desempenho Mas é aquele negócio O desempenho está sempre ali No limite Você chega bem fácil No limite dele Onde ele fala Pô não quero mais Não pisa mais não Porque eu não aguento mais Isso aí vocês vão ver No 0 a 100 Que eu vou fazer ali É um motor Não é dos mais suaves É um pouquinho áspero Tem um funcionamento Um pouquinho Totalmente diferente Do que a gente está acostumado Aí nos Nos modelos De 3 cilindros Beleza Vou fazer o 0 a 100 Depois Vou frear ali 100 a 0 Ar-condicionado desligado Esse calor Que está no Rio de Janeiro Mas vamos lá Bom 1 2 3 E 100 km por hora Freia 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 Friamos tudo É um carro que Tanto na aceleração Você viu que é o carro Que gastou mais espaço Assim Maior distância Para acelerar de 0 a 100 De todos os carros Que eu já testei Foi o Mobi Vocês viram o tempo A distância que ele levou ali Provavelmente o tempo Que o cronômetro Deve estar mostrando aí Também deve estar bem alto Ou seja É um carro que não tem O desempenho Que você espera Retomada também Bem sofrido Mas vai Mas realmente É um motor Que é fraquinho Vamos fazer o teste Das rotações aqui Estou a 100 km por hora Estou a 3100 RPM Vamos fazer 120 logo 120 km por hora Estou quase chegando lá 3900 RPM Praticamente Agora vamos passar Esse cara aqui Vamos frear Para ver a rotação dele A 80 Vamos lá Vê como é que o cluster Ele é mal projetado O sol bate aqui Você não enxerga nada 80 km por hora 2.800 Rotações por minuto Beleza galera Estava com o ar-condicionado Desligado Só a ventilação Agora que eu liguei o ar-condicionado Então Toda essa aceleração Retomada Tudo isso Com o ar-condicionado Desligado Carro abastecido Com etanol Beleza galera Então é isso Mobi Um carro bom de dinâmica Bom de suspensão Bem interessante Para andar na cidade Para ser pequenininho Mas Precisa De um motor melhor Esperamos que quando a gente Testar a versão drive A gente encontre Na versão drive Esse motor Que o Mobi merece Beleza Ficando por aqui Até a próxima Esquece o seu like Não esquece de compartilhar Que quando você Compartilha o vídeo Fica mais fácil De a gente trazer Tudo aquilo Que vocês nos pedem Que a gente fica mais conhecido E com isso A gente consegue Realizar O desejo de vocês Beleza Não esquece também Do seu comentário Vou ficando por aqui Um grande abraço Até o próximo vídeo Até o próximo carro Tchau tchau They can try To tear us down But the sun Comes back around I feel so light I feel so free Touch the sky No gravity You and me Me and you There's no need to Make it through The moment's now Eyes open wide Tonight the stars collide Tchau 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 Tchau